A Igreja da Lapa foi feita de pedra em luz De longe, a vista é bonita. De perto, além da paisagem turística, os encantos se misturam com as graças recebidas. Aqui, a fé é renovada pela força da mãe natureza. Situada às margens da BR-242, a Gruta da Lapinha no município de Ibicuera atrai todos os anos, no dia 6 de agosto, centenas de romeiros. Uma oportunidade para aquecer o comércio local. Neste domingo, os romeiros puderam assistir à missa presidida pelo bispo Dom Estevão, onde muitos aproveitaram para agradecer as bênçãos recebidas e renovar os votos para o próximo ano. Hoje, toda a igreja celebra a festa da transfiguração do Senhor. Hoje, para nós, igreja aqui reunida na Gruta da Lapinha, para juntos agradecermos a Deus por essa oportunidade de celebrarmos a manifestação da glória de Deus que resplandece neste lugar. Por isso, irmãos e irmãs, possamos abrir um pouco de espaço aqui ao meio para que possamos, junto com o canto, receber os celebrantes desta Santa Missa, Dom Estevão, Padre Edson Gonçalves e todos os leitores. Tentando, vamos acolher. Deixa a luz do céu entrar 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 Abre bem as portas do teu coração E deixa a luz do céu entrar Em nome do céu entrar Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus, Deus é o que o amor do Cristo Meus irmãos e minhas irmãs É bom estarmos aqui Como fazemos todos os anos Do dia 6 de agosto Dia da transfiguração de Jesus Dia do Senhor, bom Jesus Bom Jesus, bom Jesus do bom fim Aqui nos encontramos neste lugar privilegiado Que a natureza reservou para nós Que Deus nos presenteou Vamos nesse instante Baixar um pouquinho a nossa cabeça E fazer um profundo silêncio Vamos suplicar a Deus o perdão Porque famílias às vezes são destruídas Jovens entram no mundo das drogas Do álcool, da prostituição O desemprego A fome, as doenças, a guerra Imploremos a Deus perdão E misericórdia Perdão Suplicando Perdão Meu Jesus Perdão Deus de amor Perdão Deus clemente Perdoa Perdoa Senhor A igreja da lá Foi feita de pé A igreja da luz Vamos 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 Visitar Meu Senhor Bom Jesus Vamos Vamos Visitar Meu Senhor Bom Jesus Meus irmãos e irmãs Querido Padre Edson Que é um padre missionário De feira de Santana Mas que está em missão Aqui conosco Dos municípios e paróquias de Itaitê E Ipiquera E o Ipag Hoje em dia Que nós rezamos pelos padres Vamos dar uma salva de palmas Para esse nosso irmão Agradecendo também a comunidade Nascidos da Cruz Né? Que essas missionárias maravilhosas Que estão aqui em Ipiquera Ajudando bastante Vamos dar uma salva de palmas Meus irmãos e irmãs Hoje em dia do Senhor Bom Jesus Bom Jesus da Lapa Bom Jesus do Bom Fim Senhor do Bom Fim Que é Jesus na Cruz É Jesus Que é o Filho amado de Deus Que na Cruz Ele mostrou Como Deus ama Porque é na hora final Que a gente vê Na hora do sofrimento Que a gente vê Quem são os amigos Quem são bons E Jesus morreu na Cruz Para mostrar O seu amor O amor de Deus Por todo mundo Que carrega a Cruz Tem tantas cruzes Tem tantas cruzes na vida Doença Desemprego Preocupações Problemas São cruzes Mas é tão bom saber Que nós temos um bom Jesus Que de cruz Ele entende Que Deus nos dê um coração Que aprenda sempre a partilhar Aprenda sempre a cuidar Da nossa casa comum Porque Quando a gente entra A gente fica transfigurado Com tanta beleza Tudo É presente de Deus E Deus tem o mundo Em sua mão E aqui nós temos Várias pessoas Parece que tem muita gente De Utinga Quem é de Utinga Levante a mão Olha aí Parece que tem muita gente De Bicuera Quem é de Bicuera Levante a mão Parece que tem gente De Rui Barbosa Quem é de Rui Barbosa Levante a mão Parece que tem gente De Castro Alves Quem é de Castro Alves Sei que tem Quais outros lugares Prefeito Nova Redenção Olha aí Nova Redenção Itaitê Lagedinho Lençóis Salvador Itaberava Da Bahia Quem é da Bahia aí? Seu bom Jesus Da Lapa Aceita essa Rua Maria E o bom Jesus Da Lapa Aceita essa Rua Maria Seu bom E o de longe Não faz Com o bem Todo dia Jesus de longe Não faz Com o bem Todo dia Que o Senhor Bom Jesus O bom fim Da Lapa Nos encha de alegria Porque somos a Igreja De Deus E prie que Nos dê essa graça De conhecer mais A Palavra De voltar pra casa Hoje Convintos De que a gente Precisa experimentar Sempre a orientação Da Palavra de Deus Pra nossa vida Pra não ficarmos Desanimados Nem desfigurados Porque Deus Quer nossa Transfiguração Como Jesus Nós Podemos Contemplar A sua glória Vamos levar Nossas mãos Ao céu Se as águas Do mar da vida Que sentem Te apocar Segura Na mão de Deus Segura Segura Na mão de Deus Segura Na mão de Deus Pois ela Ela te sustentará Levando as mãos Digamos juntos Tudo isso Te pedimos ao Pai Em nome do Teu Filho Jesus Cristo Que convosco Vive vida Na unidade Do Espírito Santo Amém Então essa gruta Aqui próximo Ao município De Ibicuera É um Grande presente De Deus Presente Que o nosso Povo Os nossos Romeiros Tanto apreciam Todos os anos No dia 6 De agosto Poder Agradecer A Deus Agradecer Ao Senhor Bom Jesus O que sinto Ao chegar aqui A fé Simples Do nosso povo Uma fé Verdadeira Que é alimentada Por esta beleza Que a natureza De Deus A natureza Nos presenteia Fico pensando Na nossa casa comum O nosso planeta Quanta beleza Quantos lugares lindos Precisamos preservar Tudo Porque é um grande presente Que o Senhor Nos dá Para deixarmos Para as futuras gerações Para que o nosso planeta Tenha vida Nossa casa comum Dessa maneira Dessa maneira Todos os Romeiros Que aqui vieram Ao experimentar Esta celebração Este encontro fraterno Devem levar A seus familiares E também ao mundo A mensagem da paz A mensagem De um mundo Onde tudo seja belo Isso é um sonho Mas possamos Construir juntos O sonho de fraternidade O sonho de paz Porque Jesus Cristo Ele é a nossa paz Ele é o caminho A verdade E a vida É um momento gratificante Estar junto com o povo de Deus E principalmente Nesta festa do bom Jesus Que o bom Jesus Possa resplandecer Na face de cada um de nós E dizer Que é muito importante Cada um de nós Ser cristão Ser católico Ser luz A iluminar a vida das pessoas Que o bom Deus Sempre nos proteja E nos ajude cada vez mais A espalhar uma boa nova Uma boa notícia Desde criança Que eu conheço Esta Romaria Aqui Na Gruta do Bom Jesus É uma devoção De muitos anos Todas as pessoas Que vêm aqui Saem assim Maravilhoso Porque é uma tradição Muito bonita E hoje Eu me sinto assim Muito feliz De estar aqui Com a celebração Com o nosso pastor Dom Estevam Que é o pastor De Ocesano De nossa região Com também Com o padre Edson Que é nosso Paroco de Bicuera Com as irmãs Nascidas da Cruz E com toda Essa comunidade Maravilhosa Hoje dia Da transfiguração De Jesus Que ele consiga Transfigurar O coração De cada um Romero Que está aqui E que para o ano Se Deus quiser Seja bem melhor Do que hoje Porque Deus é Pai Deus é poderoso E misericordioso E nós acreditamos Nesse Deus Nessa maravilha Da natureza Isso aqui É uma honra De Deus É uma maravilha Que Deus criou Isso aqui é uma coisa Que é bonito demais A gente vir Para se ir Para ver as coisas Não sei quantos anos Que acontece isso aqui Sempre a gente vai Vindo, gostando Os mais novos Vai vindo Vai gostando E aí vai ficando Praternamente Até o final Dos velhinhos Eu achei assim Muito bonito É muito mesmo É uma coisa de Deus Mas da natureza mesmo Fui batizada aqui Com o padre Firminio Visito sempre Todo ano Eu venho aqui Só não Não vi na epidemia Né Deve aquela epidemia E não pode vir Mas eu sempre venho aqui Agradeço a Boa Jesus Por todo Por todos esses anos Que a gente participa Né Enquanto estiver viva Eu venho aqui Venho lá Por Jesus Em Anguera Não tiver Romaria Não vê E sinto outra pessoa Como estou presente Feliz Graças a Deus Todo abençoado Gostei muito Da lá Porque desde pequenininha Me batizei aqui dentro Isso é muito bom Estar participando Deste Deste dia de fé Desta linda missa Aqui Administrada pelo Bispo da nossa região A gestão Deu todo o apoio Para que pudesse Acontecer Esse evento de hoje Com isso Eu parabenizo O prefeito Ivan Pelo seu empenho Pela sua dedicação E é assim É um dia de fé A comunidade está de parabéns E Bicora está de parabéns E segue no caminho certo Muito lindo As pessoas Tudo participando Direta e indiretamente Muito bom Ivan Você está de parabéns Por essa festa Religiosa Muito linda Hoje aqui É um momento de muita fé De muita alegria De muita paz E a gente Como gestor Do município de Bicuera Onde a gruta faz parte É uma honra muito grande Participar Todos os anos Eu estou aqui E esse ano Algo Diferente aconteceu No sentido No domingo Onde a gente Prestou atenção O bispo até agora Junto com a gente Fez uma belíssima missa Não querendo ir embora E fizemos um compromisso Um compromisso De cuidar mais Desse lugar Esse lugar mágico Maravilhoso Esse lugar de Deus E a gente só tem que agradecer Ao bom Jesus da Lapa Por mais este momento E que o bom Jesus da Lapa Proteja todos nós O nosso município A nossa cidade E todos os romeiros Que vieram aqui hoje Prestigiar e participar Desse momento religioso De muita fé Para todos nós Deus abençoe a todos O bom Jesus da Lapa Abençoe a todas as pessoas Que vieram Um abraço E Deus Que nos cuide sempre A igreja da Lapa Perfeita de Pedro é tu A igreja da Lapa Perfeita de Pedro é tu Os santos de Zicá Me reuniou o Jesus Os santos de Zicá Perfeita de Pedro é tu Se o bom Jesus da Lapa É o santo de claridade Se o bom Jesus da Lapa É o santo de claridade Ele dá e esfora aos cegos E os pobres aleijados Ele dá e esfora aos cegos E os pobres aleijados Perfeita de Pedro é tu Perfeita de Pedro é tu Vai ter salto estes aneiros, meu Senhor, com Jesus Vai ter salto estes aneiros, meu Senhor, com Jesus Quando eu cheguei lá, avistei a Santa Cruz Quando eu cheguei lá, avistei a Santa Cruz Pra dar prazer e chorar, com saudade, com Jesus Quando eu cheguei lá, avistei a Santa Cruz Viva o Senhor, com Jesus